Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br E hoje estou aqui com vocês novamente, mais uma webaula para a gente voltar para o nosso tema tão bom, né? De gestão de pessoas. Vamos nessa? Vamos ver aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre os demais processos básicos da gestão de pessoas. Vamos falar sobre os processos de desenvolver, manter e monitorar as pessoas. Também vamos reconhecer os elementos que compõem cada um desses processos. Muito bem. Então lembra quando eu mostrei para vocês na última aula a nossa figura sobre os processos que compõem a gestão de pessoas? Hoje nós vamos trabalhar os três últimos, que é o processo de desenvolver as pessoas, manter essas pessoas e monitorar essas pessoas. Então vamos ver um pouquinho de cada uma delas. O que seria desenvolver as pessoas? O processo de desenvolver as pessoas tem relação com programas de desenvolvimento, treinamento, que vivam promover o crescimento da pessoa na carreira, a fim de que ela consiga ter mais adequação na atividade do trabalho. A gente comentou um pouquinho sobre isso na aula passada, lembra? Então precisa que ela saiba, além de fazer o que ela normalmente tem que fazer, ela possa também querer crescer, galgar novos passos, entender mais a fundo todas aquelas atividades que ela desenvolve. Então a gestão de pessoas, ela trabalha nisso também, em desenvolver as pessoas, formar essas pessoas para que elas possam galgar patamares mais altos, que elas possam desenvolver outras funções, que elas possam talvez, quem sabe, liderar suas equipes, gerir um determinado setor, um determinado departamento, liderar as pessoas para desenvolver outras atividades. Então elas precisam aprender, desenvolver-se dentro da própria organização para ela poder dar esses passos mais altos. O treinamento é esse processo pelo qual a pessoa é preparada. Ela é preparada para desempenhar o seu papel com qualidade, com determinadas tarefas específicas do cargo que ela ocupa, e também ela pode fazer o desenvolvimento, que é já um processo que começa no agora, mas que reflete o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da pessoa, daquele profissional para o futuro. Então nós entendemos aqui que o treinamento é algo que eu vou utilizar agora, desenvolvendo as minhas funções atuais, para o que eu estou fazendo. Treino mesmo, assim como um atleta, ele sabe jogar aquele esporte, ele sabe jogar aquela modalidade, mas mesmo assim ele continua treinando, que é para sempre melhorar e manter a sua excelência no desempenho da sua função, naquele esporte. Do mesmo jeito, o profissional precisa fazer o seu treinamento, continuar se desenvolvendo, não apenas para as funções que ele faz agora, mas também já prevendo o seu desenvolvimento para o futuro, para novas funções. Muito bem. E o que seria o processo de manter as pessoas? Refere-se ao estabelecimento de um ambiente de trabalho harmônico e prazeroso para se trabalhar. Todo mundo gosta de trabalhar em um ambiente que seja agradável, que ela se sinta bem, que ela se sinta feliz, realizada, plena. Então é importante também para a gestão de pessoas trabalhar a manutenção das pessoas naquele setor. É muito mais difícil a gente preparar um profissional novo que venha a assumir determinada função do que manter aqueles que já estão mais familiarizados com a atividade em si. Então, esse processo de manter pessoas, ele orienta para criar condições ambientais e também psicológicas que sejam satisfatórias para que as pessoas possam realizar as suas atividades. que elas gostem de estar ali, de desenvolver o que elas fazem, de querer continuar mesmo. Todo mundo gosta de trabalhar em um ambiente que é agradável, que se sinta bem. Senão, a gente, o que faz? Vai procurar outro ambiente, vai para outro lugar, vai trabalhar fazendo outra coisa, porque pode ser que aquele lugar em que você está atuando não te realize, não te deixe bem como pessoa. A outra questão muito importante que tem se falado muito é desenvolver, implantar mecanismos que melhorem a qualidade de vida no trabalho. A gente chama de QVT, qualidade de vida no trabalho, que está ligado ao reconhecimento e à satisfação. E são o que mais ajudam a manter os profissionais dentro das organizações. Elas buscam não apenas recompensas financeiras, elas buscam também o seu bem-estar físico, emocional, psicológico. Então, é importante que o setor de gestão de pessoas também estejam preocupados com essa questão da qualidade de vida no trabalho das pessoas. E isso é muito importante para quem trabalha com o planejamento estratégico, garantir que as pessoas possam estar revendo suas posturas, sua forma de agir, seu relacionamento com os demais colegas, também para que possa garantir essa satisfação e essa qualidade de vida no trabalho. E monitorar? O que seria monitorar as pessoas? Refere-se à sistematização das informações das pessoas e o processo para avaliar desempenho das pessoas na organização. Nós falamos rapidamente sobre isso nas aulas anteriores, que é muito importante a gente acompanhar, monitorar as pessoas, ver como elas estão se desenvolvendo, tanto para melhorar a atividade que elas já estão exercendo, como também para que elas possam evoluir dentro das suas funções, dentro das suas atividades. Então, esse processo de avaliar, de monitorar as pessoas, ele é uma forma de sistematizar as informações necessárias para acompanhar essas pessoas, para fazer essa avaliação de desempenho dentro da organização. Com essas informações, os gestores, eles podem atuar no desenvolvimento dos trabalhadores, ele vai conhecer sua equipe, ele vai saber exatamente que aspectos que precisam ser melhorados, o que que os servidores precisam aprender para melhorar a sua performance, para melhorar a sua atuação dentro do seu setor, aonde que eles estão indo bem, aonde que eles precisam melhorar, o que que eles precisam aprender. Então, isso é uma forma de melhorar. E também avaliar tudo que já vem sendo desenvolvido para que ele possa também buscar melhoria na sua função, melhorias salariais, crescer dentro da organização. Isso também se dá através da avaliação de desempenho, que é a apreciação do desempenho do profissional de acordo com o desenho do cargo esperado. Então, periodicamente, o servidor pode pedir aos seus pares, aos seus colegas de trabalho e, às vezes, também aos seus superiores, chefe imediata, à sua gestão geral, que faça uma avaliação de como que está o seu desenvolvimento dentro daquela instituição. Isso é literalmente feito assim mesmo, tipo um formulário, onde a pessoa vai dizer se está bom, o que que precisa melhorar, atribuir uma pontuação para que a pessoa possa visualizar como é que ela está indo, o que que se espera dela, onde que ela pode melhorar. Isso é muito importante para dar retorno para a pessoa. Então, a avaliação, essa avaliação de desempenho humano, ela precisa ser um mecanismo que proporcione a oportunidade do profissional dele se melhorar. Não é um instrumento de punição, não é um instrumento para dizer ah, você faz tudo errado. não é essa a ideia. Muito pelo contrário. É uma forma de sistematizar para que ele possa visualizar como que ele está indo e aonde que ele pode melhorar. E os líderes também, eles vão poder, a partir daquele instrumento, observar como é que estão os seus subordinados e propor novos treinamentos, novos cursos, às vezes, uma simples palestra, uma conversa com o grupo, uma dinâmica de grupo. Tudo isso pode ajudar a melhorar as relações, a melhorar o feedback, a dar um retorno mais pontual e que a pessoa possa realmente, de fato, melhorar nas suas atividades no dia a dia. Então, essas são as principais referências que nós utilizamos hoje e como a gente sempre recomenda, assistam os vídeos, façam as atividades propostas, leiam os capítulos que a gente selecionou para vocês acompanharem, entrem no AVA, tirem dúvidas, façam perguntas para que vocês possam aproveitar ao máximo todas essas atividades, todas essas leituras que a gente disponibilizou para vocês. Está certo? Até mais. Vejo vocês na próxima aula. Educação à distância Mudando Realidades